Olá, muito bem-vindo à sessão de cultos gravados aqui da Nova Geração. Para nós é um prazer estar recebendo você e o nosso desejo é que você possa realmente desfrutar desse momento com Deus. Essa é uma palavra gravada, mas eu quero que você entenda que é a Palavra de Deus. Toda vez que a Palavra de Deus é pregada, é explicada, é uma oportunidade que você tem de ser abençoado por Deus. E esse é o nosso propósito, que você possa ser abençoado. Nós queremos que você esteja realmente concentrado neste momento, não deixe que nada te perturbe para que Deus possa verdadeiramente abençoar a tua vida. Ao final, escreva para nós, deixe o seu recado, deixe a sua mensagem, dizendo como Deus tem abençoado a sua vida. Assim você vai estar também abençoando a nossa vida. Que Deus te abençoe e que você tenha um bom momento com Deus. Atos capítulo 11, versículo 19. Amém? Acts capítulo 11, versículo 19. Amém? Outra vez aqui em Atos 11, versículo 19. Diz assim, E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens, Cíprios e Sirinenses, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, anunciando o Senhor. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé à Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarsos a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Que Deus abençoe a Sua Palavra, lida os nossos corações. Amém? Louvado seja Deus. Jesus, é muito importante, nessa noite, eu quero que você entenda alguns aspectos dessa pequena passagem que nós lemos na Palavra de Deus. O primeiro versículo que nós lemos começa a falar que havia acontecido algo. É o versículo 19. Esse versículo diz que os cristãos foram dispersos. Esse versículo diz que os cristãos foram escatados. E onde estavam esses cristãos? Interessante nós entendermos que eles estavam em Jerusalém. É interessante para nós entender que eles estavam em Jerusalém. E houve uma grande perseguição aos cristãos. E houve uma grande perseguição aos cristãos. Logo após eles terem os outros contra os cristãos, haverem matado Estevão. Eles mataram Estevão apedrejado. Porque Estevão estava falando de Jesus. E eles diziam que Estevão estava sendo um herege. E eles pensaram que Estevão estava pregando uma heresia. E ele, é interessante, que diz que ele foi apedrejado. E diz a Bíblia que Paulo consentiu na morte de Estevão. E a Bíblia diz que Paulo consentiu na morte de Estevão. Paulo, até esse momento, não havia se convertido ao Senhor Jesus. E Paulo, até esse momento, não havia se convertido ao Senhor Jesus. E Paulo, ele achava que estava fazendo algo para Deus. Mas é interessante que a Bíblia diz que Estevão, ele, quando estava morrendo, quando estava sendo apedrejado, ele teve uma visão, ele viu o trono de Deus, ele viu Jesus Cristo que estava em pé ao lado de Deus. E a partir daquele momento, da morte de Estevão, todos os que eram contra os cristãos, eles ganharam muita força e começaram a perseguir os cristãos. E nesse texto diz que os cristãos que foram perseguidos, eles saíram por muitas, por todos os lados. E é interessante aqui que, eu quero que você entenda, que eles saíram por todos os lados. Mas eles não pregavam o Evangelho para pessoas que não eram judias. Eles só pregavam o Evangelho para judeus. Mas eles tiveram que fugir para muito longe. E alguns deles chegaram até a Antioquia. E a Antioquia é uma cidade, uma proeminente cidade da Turquia. E é bem longe de Israel. E lá não existia só judeus. Mas naquele momento, Deus tinha um plano com aquilo. Deus estava fazendo algo interessante. E eu quero que você entenda, nessa noite, essa perspectiva do que eu quero falar. E eu quero que vocês entendam, essa perspectiva que eu estou falando de hoje. De sermos testemunhas de Jesus Cristo. Na realidade, o que nós precisamos é falar de Jesus Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e precisam ver Jesus. Mas o que havia acontecido, então, para que aquela perseguição viesse? Em Lucas, no capítulo 24, você não precisa abrir a sua Bíblia, mas só se você quiser. No versículo 49, Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. E Jesus, então, encontrou com seus discípulos. E o que foi que Jesus falou para eles? No versículo 49, de Lucas 24, Jesus falou assim, Fique em Jerusalém. Quantos já ouviram este versículo? E o que diz o restante deste versículo? Fique em Jerusalém. Até quando? Está aí na tela. Versículo 49. Veja o versículo 48. Olha só. Jesus está falando, vocês são testemunhas destas coisas. Aí no versículo 49, Ele dá uma ordem. Jesus está dizendo, Vocês são testemunhas destas coisas. E então, Ele dá uma comandante. Ele diz, Fique em Jerusalém até que vocês sejam revestidos com o quê? Ele diz, Fique em Jerusalém até que vocês sejam revestidos com o quê? Revestidos com o poder. Veja bem, existe uma ordem clara de Jesus. Jesus disse, Vocês discípulos, fiquem em Jerusalém até até que vocês recebam poder. E depois de vocês receberem poder, o que é que vocês devem fazer então? O que é que vocês devem fazer então? Sair por todos os lados. quando você vai para Mateus. Lá no último capítulo de Mateus. Quando fala no versículo 19 em diante. É a mesma passagem, porém com mais detalhes. Jesus diz assim, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus diz, Go unto all the world and preach the gospel unto all creatures. Então, a ordem de Jesus para eles era bem clara. Mas aí, em Atos, no capítulo 2, antes, no capítulo 1, os discípulos perguntaram algumas coisas para Jesus. E Jesus falou a mesma coisa. Diz e descerá sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da Terra. Olha só. Mas o que aconteceu? Jesus foi para o céu. Jesus foi para o céu. Preste bem atenção, irmãos, porque essa história tem a ver conosco. Essa mensagem não é para os que viajaram. Essa mensagem não é para aqueles que já viajaram. Essa mensagem é para nós. Veja bem. Jesus deu a ordem para que eles ficassem. E aí, em Atos, capítulo 2, diz que todos estavam reunidos em uma casa. Todos foram reunidos em uma casa. E o Espírito Santo veio sobre eles. E o Espírito Santo veio sobre eles. E encheu a vida deles. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. E aí, o que aconteceu depois? E o que aconteceu depois? De acordo com a ordem de Jesus, nós esperávamos que eles obedecessem a ordem. mas eles não obedeceram a ordem. O que é que eles fizeram depois de estarem cheios do Espírito Santo? Eles permaneceram em Jerusalém. E aí, o que aconteceu? Deus, então, permitiu que viesse uma perseguição. Deus, irmãos, Ele deseja que nós falemos do Evangelho. Mas nós temos a tendência de querer ficarmos sempre agrupados nos lugares onde são bons lugares. Sempre, sabe, quando nós chegamos em um lugar, nós vamos ajeitando aquele lugar. Nós temos essa tendência. Até quando nós chegamos na igreja, no templo, nós procuramos um lugar que nós melhor nos ajustamos naquele lugar. E dificilmente nós mudamos de lugar. E exatamente isso aconteceu com eles e acontece com o ser humano. Lá no Velho Testamento, no livro de Gênesis, o que aconteceu? Deus disse, enchei a terra, multiplicai-vos. E o que eles fizeram? vocês lembram o que eles fizeram em Gênesis 11? Quem se lembra? Levanta a mão. Eles todos se reuniram em um lugar. E eles disseram assim, vamos construir uma torre que alcance o céu e vamos ficar todos aqui para que nós não sejamos espalhados pela face de toda a terra. olha só, sempre nós estamos procurando esse tipo de coisa. Nós estamos procurando a nossa zona de conforto. Mas aí o que foi que Deus fez lá em Gênesis? Deus confundiu as línguas. As pessoas passaram a não se entender mais. uns falavam português, outros falavam inglês, outros falavam espanhol, outros falavam chinês. Então, como eu me lembro muito bem dessa história, em um dos exemplos quando me foi contada, então um pedia um tijolo, aí o outro chegava com um pedaço de bolo. ou seja, ninguém se entendia. Dessa maneira, eles tiveram que se separar e tiveram que se espalhar e tiveram que obedecer a ordem de Deus. Aqui, exatamente, está acontecendo a mesma coisa. Eles estavam bem acomodados. Eu imagino que um culto naquela igreja era uma maravilha. casa lotada. Uma maravilha, um louvor abençoado. Mas aí Deus permitiu que viesse a perseguição e mataram Estevão. Se você vê, Estevão era um homem cheio do Espírito de Deus. Estevão era um homem cheio do Espírito de Deus. A Bíblia diz que ele foi escolhido para ser um substituto do... aliás, para ser um diácono da igreja. E uma das qualidades é que ele era um homem íntegro e cheio do Espírito de Deus. Agora, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Fala para a pessoa que está próxima a você. Deus quer que você seja uma testemunha dEle. Ok? Vira para a pessoa mais próxima, gente. Deus quer que você seja uma testemunha dEle. Agora, eu quero que você venha para o texto que eu estou falando. E eu quero que você veja o que está acontecendo aqui. E eu quero que você veja o que está acontecendo aqui. Diz que esses pessoas em Antioquia, em um dado momento, quando eles chegaram em Antioquia em um momento, no versículo 20, diz que eles começaram a anunciar a palavra de Deus aos gregos, às outras pessoas que estavam em Antioquia, não somente aos judeus. E o que que estava acontecendo? O que que aconteceu quando eles começaram a fazer isso, irmãos? No versículo 21. No versículo 21. O que que aconteceu? Você pode ler aí comigo no versículo 21. Coloca aí, por favor, Érica. Diz, é a mão de quem? A mão do pastor era com eles. É isso? Alô? Ah, a mão do Senhor. Você pode falar, irmãos. Não é a mão do pastor. Não é a mão do diácono. Não é a mão do ministro de louvor. Não é a mão do ministro de louvor. Mas é a mão do Senhor. Mas é a mão do Senhor. Estava com eles. Eu quero que você entenda uma coisa. Que a mão do Senhor estará e está com todos aqueles que obedecem o chamado de Deus. Eu quero que vocês entenderem que a mão do Senhor estará e está com todos aqueles que obedecem a chamada de Deus. É importante nós entendermos esse processo, irmãos. É importante nós entendermos esse processo, irmãos. E a mão do Senhor estava com eles de uma maneira tão poderosa que a fama destas coisas chegou até onde, irmãos? chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Não havia telefone. Não havia internet. Não havia outros televisão de sistema de transmissão simultânea. Mas quando o Senhor começa a operar a fama das coisas chegam a outros lugares. e qual foi o resultado disso no versículo 21, irmãos? Que um grande número de pessoas fez o quê? Se converteram ao Senhor. Irmãos, eu quero chamar atenção para isso nessa noite. Deus nos chamou para ser suas testemunhas. a Palavra de Deus está cheia de exemplos disso. Mas para haver conversões para haver mudanças transformação é preciso haver compromisso. É preciso que a mão do Senhor esteja conosco. é preciso que o Espírito de Deus esteja conosco. E eu quero falar para vocês de três coisas importantes que precisamos para sermos testemunhas do Senhor. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que nós precisamos ter ações semelhantes às ações de Jesus. Você sabe de que eu estou falando? É fácil, irmãos, é fácil você vir aqui para o púlpito e pregar, não é fácil? Quem acha que é fácil? É ou não é fácil? É fácil, irmãos. Quem quer ser o próximo domingo que vem? Quem quer ser o próximo domingo que vem? Mas sabe o que acontece? A nossa realidade precisa mudar não só aqui dentro. Jesus em Mateus capítulo 5 versículo 16 5 16 ele disse assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Foi o que Jesus falou, irmãos. O que Jesus disse? Repita comigo. A vossa luz faça o quê? Diante de quem, irmãos? Diante dos homens. Jesus disse vocês são a luz do mundo. Jesus disse vocês são a luz do mundo. Então a luz de vocês tem que resplandecer diante dos homens. Para que eles vejam as vossas boas obras. Olha o que Jesus está falando, irmãos. Ele está passando a responsabilidade para nós. Ele está dizendo vocês têm que ser luz. E essa luz precisa brilhar diante das outras pessoas. Para que eles vejam as vossas boas obras. Para que eles vejam o vosso comportamento. Para eles verem como você se comporta não só na hora do culto. Mas quando você pega o ônibus. Quando você anda de bicicleta. Quando você está na academia. Agora é moda estar na academia. É uma boa coisa ir para a academia. Mas o que Deus espera de nós é que a nossa luz brilhe diante das pessoas. É muito importante hoje como Regina estava falando aqui da frente. Não acontece só com ela. Todo mundo está procurando uma igreja onde possa haver integridade. Por que? Porque é fácil ficar parado aqui e falar. Mas muitas vezes o nosso discurso ou o discurso de muitas pessoas não é igual a prática dessas pessoas. Nós precisamos ser respeitadores. Nós precisamos amar uns aos outros. Os maridos têm que respeitar as esposas. Amar as esposas. Assim também as esposas aos maridos. Os filhos aos pais. E todos nós ao Senhor. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra. A Bíblia diz que o Senhor contempla todos. Ele conhece os nossos pensamentos. A palavra de Deus está cheia de versículos. Como o de Mateus 5, 16. Em Mateus 5, 16, Jesus completa. Ele diz para que eles glorifiquem a Vosso Pai Celestial. Preste atenção nisso, irmãos. No versículo 26 de Atos 11, diz que pela primeira vez os cristãos foram reconhecidos pelo nome de cristãos. Que significa pequenos cristos. Eles eram semelhantes a Jesus. Eles de fato estavam sendo testemunhas de Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículo 14. Abra sua Bíblia em Efésios 2, 14. É um texto muito interessante. É um texto que nos ensina. E eu estou falando da primeira coisa que nós precisamos ser testemunhas de Jesus. O que diz aí irmãos em Efésios capítulo 2? Veja o versículo 14. Você já encontrou? Diga amém. Diz assim, fazei todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, sem murmurações nem contendas. filipenses 2, 14. Eu falei Efésios, filipenses. Perdão, irmãos. Não, só para testar. Foi meu fault. 2, 14. Fazei todas as coisas, como irmãos? Sem murmuração, sem reclamação, sem contenda. É igual nós fazemos. Nós fazemos tudo sem essas coisas, não é? Graças a Deus. Bom, eu não vou acusar ninguém, porque acusação é papel do diabo, e eu não vou tirar o trabalho dele. Mas cada um sabe. É interessante quando nós estamos juntos, que nós falamos, vamos fazer tal coisa. Todos se animam e dizem, é mesmo, vamos fazer. mas na hora que passa assim, dois dias, e aí começamos a telefonar, ô pastor, você vai me desculpar, mas eu não vou poder. Por que isso, porque aquilo? São tantas as justificativas que me dá vontade de pedir desculpa. Ô irmão, me perdoe, porque desculpa, puxa vida, eu não tinha pensado nisso tudo. E quando nós nos juntamos para fazer, é um amor tão grande, ninguém consegue passar perto do outro sem dar um beijinho, um abraço, e que beleza. Quando vamos fazer comida, jantar de domingo, nossa, que disposição incrível. É maravilhoso. É incrível. Igualzinho o texto diz. Mas olha o que esse texto diz. Versículo 15. Versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração incrédula e perversa. Olha olha que versículo tremendo. Entre a qual resplandeceis, vocês, nós resplandecemos como astros no mundo. Que vocês sejam desculpáveis e harmáveis, filhos de Deus sem maldade, no meio de uma geração perversa, entre que vocês brilhem como luzes no mundo. Olha, irmãos, quando vejo o versículo 3 do capítulo 2 de Filipenses, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Se nós queremos nos parecer com Cristo, se nós queremos ser testemunhas autênticas do Senhor, nós temos que praticar estes versos. Olha o versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que nós estamos fazendo se nós queremos ser testemunhas do Senhor? Se nós queremos que a mão do Senhor seja conosco, sabe o que é a mão do Senhor se reconhece irmãos? Quando você impõe as mãos sobre alguém, a mão do Senhor também está ali. Quando você pede por cura, o Senhor cura. Porque foi isso que o Senhor Jesus prometeu. Ele disse assim, ele disse, olha aí, vá por todo mundo e pregue o Evangelho. curai enfermos, expulsem os demônios, não foi isso que Jesus falou? Jesus disse, os sinais seguirão aos que crerem. Então, irmãos, ou a Bíblia está errada, ou alguma coisa está errada conosco. Porque se nós não vivemos isso, se as pessoas não nos reconhecem como cristãos, se eu tenho que colocar uma placa bem grande na minha testa dizendo eu sou cristão, sou pastor, acabou, não existe nada, as pessoas têm que ver as nossas boas obras, o nosso comportamento, fácil não é, irmãos, mas é isso que tem que ser. Segunda coisa que eu vejo aqui neste texto, é o poder de Deus, a Bíblia está falando aqui que a fama destas coisas chegaram lá, a Bíblia diz que as notícias dessas coisas chegaram aquele lugar mas por que eles eram cheios do Espírito Santo ninguém pode fazer as coisas de Deus com poder se não tiver cheio do Espírito Santo irmãos eu não estou falando de dons específicos eu não estou falando de doutrinas eu não estou falando de batista não estou falando de assembleanos eu não estou falando de presbiterianos para mim o rótulo não é importante tem que ser cheio do Espírito Santo tem que ser cheio do Espírito Santo não fique preocupado com o rótulo dobre não labels dobre o seu joelho e busque o enchimento do Espírito Santo irmãos mas ninguém pode também ficar se enchendo do Espírito Santo para engordar espiritualmente irmãos tem crentes que já estão quase estourando e estão pedindo enche-me Senhor com teu Espírito para que se não faz nada não pode orar por ninguém não pode visitar não pode fazer nada vai pedir para ser cheio para que a Bíblia diz que quando eles foram a mão do Senhor era com eles nós precisamos crer a terceira coisa é fé se você quer ser testemunha do Senhor você precisa ter uma vida que as pessoas dizem que você de fato é servo de Deus você precisa ser cheio do Espírito Santo mas você também precisa ter fé como é isso pastor porque se você ficar esperando Deus eu não sei se eu estou cheio ou se eu não estou cheio do Espírito como é que eu vou saber se estou cheio do Espírito Santo se eu tombar derramando um são se eu virar vai derramar um são não 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 é assim que a gente sabe que está cheio do Espírito sabe como é que nós sabemos se estamos cheios do Espírito e nós quando pela fé nós impomos as mãos sobre os enfermos quando pela fé compartilhamos o Evangelho a Bíblia diz que tudo que não é de fé é pecado então veja eu quero que você acompanhe comigo lá volte para Atos capítulo 11 olha que coisa interessante eu acho muito interessante esse versículo aqui em Atos 11 diz que a fama daquelas coisas que estavam acontecendo chegou em Jerusalém e aí o que que eles fizeram a igreja de Jerusalém fez o que irmãos você está comigo aí versículo 23 diz assim olha aliás 22 e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram quem? quem? Barnabé olha que coisa interessante e o que foi que ele fez no versículo 23 quando chegou quando ele chegou e viu a graça de Deus o que foi que ele fez irmãos? ele se alegrou e ficou só alegrinho ele só se alegrou não o que foi que ele fez? ele exortou a todos a fazer o que irmãos? a perseverarem com firmeza na presença do Senhor agora preste atenção no versículo 24 por que que ele fez isso? por que irmãos? por que irmãos? porque ele era um bom homem era um homem de bem olha o que eu falei a primeira coisa que eu falei que nós precisamos para ser testemunhas de Jesus é cuidar do nosso testemunho se a Bíblia diz que ele era um homem de bem porque o testemunho dele era um testemunho de bem era mentiroso Barnabé não era? ele foi vender uma propriedade ele era rico ele vendeu uma propriedade uma fazenda e ele entregou o dinheiro como oferta na igreja estou falando que você tem que fazer isso para ser homem bom não e a Bíblia diz que ele tinha um coração bom era um homem honesto aí veio Ananias e Safira eles queriam ser populares eles foram vender uma propriedade depois que estavam com o dinheiro na mão falaram mas isso é muito dinheiro para dar na igreja mas eles ainda queriam ser populares o que foi que eles fizeram vamos tirar uma parte vamos guardar para nós a gente pega a outra parte e a gente diz que vendeu a propriedade por aquela outra parte se deram mal irmãos morreram por causa dessa mentira então temos um contraste nós temos um homem que era honesto sério cheio do espírito e de fé e nós temos um casal que era crente da igreja tudo bonitinho mas que decidiram mentir aí qual foi o fim morreram pela mentira agora nós vemos um homem aqui que conseguiu ver o poder de Deus conseguiu colocar as mãos na obra de Deus você quer ser simplesmente um assistente de culto ou você quer ser alguém usado por Deus tem gente que se contenta com muito pouco irmãos ah não estou bem pastor eu vou à igreja todo domingo eu dou meu dismo de vez em quando eu dou uma oferta ah mas estou bem estou na igreja que eu queria a igreja abençoada eu gosto da palavra eu gosto do louvor ah mas é uma beleza escutar o Randy tocando aquele piano é eu quase vou para o céu mas e aí essa é a sua vida espiritual esse é seu ministério para que você acha que Deus te chamou Deus te chamou para ser testemunha dele lá no seu bairro lá onde você mora no seu trabalho quantas pessoas você compartilha o evangelho por semana eu sei que tem muita gente aqui que onde vai não cala a boca testificando o evangelho aliás todo mundo aqui é assim é fé irmãos estou falando profeticamente Deus espera algo mais de nós aí vem eu acho muito bonito esse versículo que Barnabé era um homem de bem e era um homem cheio do Espírito de Deus tem pessoas que acham que só ser uma pessoa honesta já está tudo tranquilo não vai buscar o Espírito de Deus aí vem a questão da fé nós pensamos que todas as pessoas que são cheias do Espírito são cheios de fé mas não é não irmãos porque muitas pessoas que já foram usadas por Deus cheias do Espírito de Deus no momento da aprovação o que fizeram faltou a fé para poder avançar a fé irmãos a Bíblia diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam mas que ainda não podemos ver tem pessoas que enquanto estão cheias do Espírito e a conta bancária está cheia e tudo está normal está uma benção mas na primeira prova ele joga tudo para baixo é a fé para os momentos de crise a fé para os momentos de luta como todos nós temos crises eventuais nós vamos de fé cada dia a fé precisa estar ali forte renovada irmãos é importante nós entendermos isso que por causa do exemplo de Barnabé olha no versículo 24 o restante quando ele chegou lá ele podia ter pensado assim olha está muito bom não sei nem o que eu vim fazer aqui mas não ele achou um trabalho ele exortou as pessoas a ficarem firmes na fé e por causa porque ele era um homem cheio do Espírito um homem de bem um homem de fé o que aconteceu no versículo 24 a última expressão a última frase não ouvi muita gente se uniu ao Senhor está vendo como você pode fazer a diferença você pode ser o diferencial em Denver quando irmãos vocês sabem disso que durante muitos anos nesta cidade o nome cristão foi zombado eu ouvi muitas pessoas dizer eu não vou mais à igreja eu não quero saber de igreja por causa do mal testemunho de muitas pessoas Deus irmãos nos levanta para mudar a situação você pode fazer a diferença neste lugar os brasileiros tem má fama nos Estados Unidos especialmente nas igrejas problemas infidelidades nós precisamos mudar isso nós precisamos mudar a nossa reputação com o nosso testemunho você pode você pode mas para isso nós temos que estar dispostos nós temos nos levantar nós estamos hoje num dia de verão irmãos não está chovendo não está nevando não está acontecendo nada não é feriado e qual é o problema nós precisamos nos levantar antes que venha uma grande perseguição contra os filhos de Deus se nós não nos levantarmos se você não se levantar se eu não me levantar o Senhor permitirá a perseguição vir contra a igreja do Senhor porque parece que nós só fazemos as coisas debaixo da pressão porque parece que nós apenas fazemos as coisas sob pressão o que isso significa? que se não se levantar uma pressão contra mim eu não vou eu não vou pregar Deus continua aberto para derramar do seu Espírito você crê nisso? Deus não nos chamou para evangelizar ou para pregar só para brasileiros também viu que eles saíram e não pregavam a ninguém que não eram judeus mas aí como havia alguns estrangeiros entre eles que decidiram pregar para os gregos o Senhor começou a operar grandes maravilhas nós temos que pedir a Deus todos são alvos todos são alvos da graça de Deus todos são alvos do evangelho de Deus a Bíblia diz porque todos pecaram estão separados da graça da glória de Deus aliás sabe o que significa isso? todos eu preciso você precisa seu vizinho precisa seu amigo precisa pegue pegue o seu telefone use o seu telefone use sua internet de maneira sábia e eficaz convide ore clame sabe o que estou dizendo irmãos chega o dia de sábado você já está comprometido com o fim de semana para Deus ah e agora quem eu vou convidar ah mas ele não aceita eu já convidei 200 vezes quem sabe na 251 ele vai aceitar o inventor da lâmpada ele testou 699 vezes até que na quando chegou no número 700 funcionou Abraham Lincoln tentou tantas oportunidades para ser um político e foi derrotado até que ele decidiu agora você é presidente ele queria ser senador não deixaram ele queria ser outras coisas que eu não me lembro agora não deixaram mas quando ele decidiu ser presidente se tornou presidente já pensou se ele tivesse desistido é que ele lutou por uma causa que ele acreditava e nós temos uma causa que é verdadeira mas nós lutamos como se não fosse verdade porque nós nos contentamos nós estamos satisfeitos não tá bom isso é trabalho do pastor e do Nathan pastor você que faz o seguinte se a igreja não crescer a culpa é sua que você não está trabalhando você não está orando você não está fazendo nada eu concordo irmãos que a parte da culpa é do pastor às vezes mas o pastor não faz nada sozinho nós somos um corpo as pessoas tem que olhar para nós como uma nova geração uma geração de pessoas transformadas uma geração de pessoas que são transformadas saradas curadas restauradas você entende o que eu digo seu passado não é importante se você é um transformado se você é um restaurado na presença de Deus naquele lugar versículo 26 de Atos 11 sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos vamos orar ao Senhor Pai nós te rendemos graça nós te pedimos Pai que tu levante o teu povo levante a tua igreja nos ajuda Senhor enche-nos com teu espírito e nos dá fé para poder usar essa unção e Deus me ajuda nos ajuda a ser testemunhas do Senhor como tu queres para fazer a tua vontade Deus não queremos estar simplesmente confortáveis mas nós queremos enfrentar os desafios e ser obedientes ao teu chamado em nome de Jesus para a tua glória pelo teu nome em nome de Jesus amém amém louvado seja Deus muito obrigado por você ter nos acompanhado durante essa mensagem gravada realmente eu espero que a sua vida tenha sido tremendamente abençoada que a sua alma tenha sido alimentada pela palavra de Deus muito obrigado pela sua participação e nós gostaríamos que você de fato deixasse a sua mensagem para nós cada vez que alguém deixa uma mensagem para nós nós também somos recompensados porque nós sentimos que estamos fazendo um trabalho de fato útil para o reino de Deus que Deus abençoe a sua vida a sua família a sua casa os seus negócios o seu trabalho e que você possa realmente seguir à frente no seu relacionamento com Deus um grande abraço e que Deus te abençoe e que Deus te abençoe